Salve, Limas. Comecei a fazer live recentemente. Tem como a tribo dar uma moral lá? Sim. Fixou. Cuidado, Limas. Vai tomar ban. Tá passando velozes e furiosos na live. Tá vendo? Parece, né? Parece. Se eu for banido, ó. Salve, Limas. Salve. Conta pra gente o perdido que tu deu na nozinha no dia do evento. É verdade que tu foi comer gente ou será que tu foi usar drogas escondidas sob o influencia do cracudo do lindinho? Foi um mal entendido. Porque eu cheguei, eu fiquei o dia inteiro fora do hotel. Eu fui lá ver o Cristo e tal. Aí eu fiquei fora do hotel. Aí eu cheguei sete da noite. E aí sete da noite eu tava meio cansado, eu dormi. No que eu dormi, a nazinha falou, ué, Liminha, você tá no hotel ou não tá? Mas eu avisei pra ela, eu tô. Ela ficou de boa, mas o Brecht ficou alastrando. Depois eu fiquei sabendo que ele fez uma live só pra ficar. Onde será que o Liminha tá? Pouco sensacionalista ele, né? Vai pra Record, cara. O Brecht deveria ir pra Record apresentar o... Como é que é? A balançada geral lá, não é? O Brecht tinha que apresentar o balançada geral. O Brecht tinha que apresentar o balanço geral. Balançando em todo mundo. Né? Salve, salve, Liminha. Salve. Avisam pro Mercatão que vou botar ele pra mamar no cart sábado. G ponto de interrogação, 3 ponto de interrogação, X. Vou até mandar pra ele. Se falou X, o cartão mamou. Salve, Brecht. O que você fez naquela live lá, você tinha que apresentar o balanço geral da Record. Cara, eu dei Guaravita pra todo mundo lá. Deixei uma sacola com 10, cara. Pra Binguinha e pro Walk lá. Porque não era tão bom esse Guaravita. Com todo respeito ao Rio de Janeiro aí, não era tão bom não. Ó, vamos por fora. Ó, novo meta. Eu vou por fora. Novo meta. Eu vou por fora. Novo meta. Eu vou por fora. 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 Ué, girei do nada. Tô na... Aí, ó. Calma, calma. Nossa, tem gente que tá atrás do muro da pista. Ué, que... Cara, tem gente que tá atrás do muro da pista, meu. Como assim? Olê! 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 Ó, o cara alastrando ali. Ó, o alastrão. Opa! Olê! Tá, mas no muro é melhor bater no muro. Nossa, que isso? O que aconteceu ali? Ó, o silagem alastrão. O silagem é um alastrão. Eu vou aqui, ó. Não sei. Ó, o silagem alastrão. O silagem é um alastrão. O silagem é um alastrão. Tô de boa por dentro do silagem, ó. Eu vou por dentro. Eu vou por dentro que o silagem é um alastrão. Vai embora, silagem. Vai embora que isso é um alastrão. Calma, calma. Ó a confusão. 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 Ó o pega. Eu vou aqui, ó. Vou pegando o cover. Se vier na contramão, bate no confuso aqui. Não bate em mim. Ó. Se vier na contramão, alguém eles batem no da frente aí, ó. Defane. Defane. Eu sei ter o nick, Defane. Eu sei ter o nick. Aqui é na base da ameaça. Eu sei ter o nick. Por dentro. Você joga por dentro. Você joga por dentro de mim. Ônibus da morte. Calma, calma que tem muita corrida. Você ajeita, não abala. Ônibus da morte vai pegar uma galera ainda. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, Limeia. Não abala. Não abala que tem corrida. Não abala que tem corrida. Tá na segunda volta ainda. Tá na segunda volta. Tem muita corrida. Tá na segunda volta de cinco. Terceira agora. Olha lá o abalo. Olha lá o abalo. O ônibus vai vir na contramão. Olê. Fui escapar do ônibus ali. Eu fui escapar do ônibus. Calma. Quase estacionei pra escapar do ônibus. Vambora, 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 vambora. Vambora, 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 vambora. Décimo terceiro lugar. Ônibus alastrão tá ali. Ó o ônibus alastrão. Ó o ônibus alastrão. Ó o ônibus alastrão. Já vem, ó. Coloca por dentro. Coloca aqui. Ônibus alastrão. Cuidado com o ônibus alastrão. Cuidado com o ônibus alastrão. Grudou. 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 Acha espacinho. Nono lugar. Nono lugar. Na justiça. Na justiça. Olê. Oitavo lugar. Bota por dentro, bota por dentro, bota por dentro. Bota por dentro, bota por dentro. Bota por dentro. Escapa daqui. Beleza, linda. Linda, linda. Sétimo lugar. Vambora. Sem escapar. Destruído. 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 Vai ficar moscando aí no meio da pista? Destruído. Esse aqui também tá pedindo pra ser destruído, hein? Esse aqui tá pedindo pra ser destruído. Ele vai se destruir sozinho. Eu acho que nem vou destruir ele. Eu nem vou destruir ele que ele vai se destruir sozinho. Aquele Rose ali, ó. Aquele Rose vai se destruir sozinho. Defane também vai se destruir sozinho. Olha lá os dois. Vambora. Vambora, Lininha. Vambora, Lininha. Vambora, Lininha. Vambora. Capricha. Capricha que é teu momento. Capricha que é teu momento. Quinto lugar. Capricha que é teu momento. Quarta volta. Vai se destrói sozinho aí. Nossa, calma. Porra, calma. Sétimo. Beleza. Calma que alguém vai ser destruído ainda. Escapei do ônibus da morte. Destruído. Destruído. Ah, destruído. Ô, Defane. Defane, tá pedindo pra tomar, hein, Defane. Ah, você vai tomar, Defane. Você vai tomar. Fica pra trás, senão você vai tomar. Fica pra trás, senão você vai tomar. Fica pra trás, senão você vai tomar. Vambora, acelera, Lininha. Acelera, acelera. 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 Cara, tinha que meter de frente alguém pra ganhar umas posições, né? Tá bom, né? Sexto lugar. Tá ótimo, tá ótimo. Vai. Vamos lá. Dadas as circunstâncias. Defane. Defane. Dadas as circunstâncias. Sexto lugar. Vitória moral. Vitória moral. Vitória moral. Vitória moral. Sexto lugar. Vitória moral de Lininha. É, Vitória moral. Vitória moral. Vitória moral. Aqui ganhou, né? Aqui ganhou. Eu tô ali, ó, no Popes, Choques, Overflow, Sespo. É o nome. Olha isso. Não, mata, mata não. Mata, mata não. Mata, mata não. Isso. Tira aquele mata-mata ali. Mata, mata não. Mata, mata não. Ó, bugou as mensagens, hein? Não tá indo. Tudo bem. Mata, mata é paia, né? DM é paia. Def, mate é paia. Def, mate é paia. Pô, será que dá tempo de eu fazer um xizinho? Não, eu nem tô com tanta vontade assim. Eu vou dar uma esperada. Ó, vocês viram a regra do servidor ali? Ó, ó, ó. Ó lá. Ó lá. Fica vendo ali as informações do servidor. Aqui, ó. Vai aparecer, ó. 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 Fica vendo ali. Onde tá as informações do servidor. Vai aparecer. Fica vendo. Ó. Fica vendo. Vamos voltar. Fica vendo. Fica vendo. Fica vendo. É aqui, ó. É aqui, ó. Fica vendo aqui. Vai aparecer. Ué, na próxima eu acho que vai aparecer. Salve, Li. Mi. Né. Oi. Manda um salve pro Maroto Dimas. Fazendo aniversário ao Gajota de Mano, meu querido site roxo. Maroto Dimas. Sala pra ele dormir e largar de jogar um pouco. Maroto Dimas. Vai dormir. Para de jogar. Vamos lá. Vambora. 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 Podiozinho. Podiozinho. Olê. Na largada já ganha posições. Na largada ele já ganha posições. E aqui, ó. Ó a manha. Ó a manha. Pegou a manha. Pegou na manha. Aqui dá pra usar essa zebra. Apolo tá quicando. O Apolo é meio trollzinho também, hein. O Apolo é meio trollzinho. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Eu conheço. Eu conheço as figuras, né. Eu conheço as figuras. Eu conheço as figuras. Ó a oscilagem alastrando. Ó. Ó. Beleza. Passamos. Tinho. Dá uma balanha. Peguei o vácuo. Peguei no teu vácuo. Peguei no teu vácuo. Peguei no teu vácuo. Lamentável, hein. Lamentável. Ó. Lamentável. Deixa eu voltar pra minha pista em paz aqui. Com licença. Com licença. Calma que tem muita corrida. Nem... Nem... Essa é a primeira volta ali, minha. Calmou. 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 O cara tentou me meter um... Entrou ali. Cara, ó. Vai lá. Vai lá. Trouxa. Na próxima... Na próxima eu te finalizo ainda. Circuito... Circuito travadaço. Cara. Algo está acontecendo aqui na minha frente. Nossa. E aí um cara capotando tudo. Nossa. Calma aí. Calma. Pessoal indo pra fora da pista. Cara, eu vou dar no que frear aqui. Se frear eu tô dando. Cara, não quis nem saber. Se frear eu tô dando. Foi isso que fizeram comigo. Ali. Se frear eu tô dando. Ó. Desce o primeiro lugar. Ali também, ó. Se frear eu tô dando. Ó. Eu não vou pegar o timing. Não peguei o timing. Nossa. Dava pra cortar legal ali um caminho, hein. Calma. Pega aqui. Calma. Recupera. Coisa de recuperação. Deixa embora. 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 Pilotando o fino. Faz o Y. Faz o X. Faz o W. Faz outra passagem. Ó. Coloca por dentro. Freio. Freio. Esquerda. 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 Direitola. Pem baixo. Pem baixo. Pem baixo. Aqui é pé em 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 baixo. Nossa, o cara foi lá fora Aqui é pra embaixo Nossa, esse ACM tá pedindo pra tomar uma finalizada, hein Esse ACM tá pedindo pra tomar uma finalizada Eu vou ser justo Eu vou ser justo Eu vou ser justo com o ACM Não vou ser nada, agora não Eu vou destruir ele O ACM já vou destruir Essa curva... Nossa, F Essa curva eu não vou fazer Essa curva eu não vou fazer Essa... Isolei o cara lá pro mato Ele tá atrás de mim Essa curva eu também não vou fazer Calma, essa aqui eu vou Essa aqui eu vou A próxima Essa aqui eu não faço com o Fuso Vou embora Passei, passei O décimo... Décimo lugar é Brasil Décimo lugar é Brasil Décimo lugar é Brasil Décimo lugar é Brasil Aí, ó Moral Com moral Tirando onda Olha lá, fala ali Não gostou da minha balançada geral ao vivo Que ultrapassagem Ó o Brecht Ó o Brecht aí Ó o Brecht dando pra... O quinto mês aí Brecht deveria se apresenta Limas Quando vai voltar a medalha da AGC Não consigo resgatar mais BJS Boa semana Mari Palermo Quando que a gente vai jogar um Valoras Né? Pra pegar o global do Valoras Ó a Mari Palermo aí Salve Mari Palermo Tá aí Boa tarde Boa tarde Você que é um cara que gosta muito de carros Não, mata mata não Quando vai começar a tirar carta O pretende fazer igual Noia do Lindinho E andar a sem carta Cara, eu preciso fazer lá A escola dos carros Né? A escola dos carros aí É... Então Temos que ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Autoescola É duro É duro É duro Pior que... A vida vai passando, né? Já tamo em agosto Já tamo em setembro Tem... Tem feriado aí, né? Dia 7 de setembro é feriado Gostou da minha balançada, Brecht? É, eu vi Depois eu fiquei sabendo que o Brecht A Nazinha falou O Brecht tava lá Fazendo live Lamentável essa postura, hein, Brecht? Lá faz... Ó... Na guerra pela audiência, o Brecht, né? Tava lá fazendo o balanço do Brecht Capitalizando a situação Capitalizando a situação Boa tarde, meu lindo Boa tarde Acha que vai dar bom o GP da Holanda Super Max vai vir com sangue nos olhos Eu quero ver, hein? Eu quero ver Sensacionalista, Brecht Fora Brecht Não mexa nós meus galpoints Obrigado Foi God Arrebentamos Ó lá Você podia dar uma avisada, né, Brecht? Que daí eu ia dar uma... Eu ia falar assim Eu ia dar uma... Uma metida de louco a mais lá Ó, e começou aqui Ó, essa curva aqui Já não se freia Essa curva aqui já não se freia Aí, ó Fomos bem na situação Tamo bem Olha lá o Silage Meteu ali Veio por baixo Arrastou O Silage tem a manha Defane Defane Ó, Karma Karma, Defane Ó lá, Insta Karma O Defane ficou sem lugar pra ir Tá vendo? Você faz a bondade no mundo O mundo é injusto, ó Você faz a bondade É o que você recebe em troca Você vai pra vigésimo lugar E o... E quem é... Né? Esse é o que... Isso é o que você recebe em troca Você faz a bondade E no final Você acaba É, ó o Defane fazendo a tática ali Do... De passar por baixo Ó, o Defane também O Defane se ferrou, né Defane Vai tentar me alastrar aí, Defane Ó o que aconteceu com você Ó Ó lá Toma Toma, Defane Calma, calma Humilde, humilde, humilde Humilde Humilde, humilde Humilde, paz Paz Vamos na paz Vamos na paz Ó lá Opa Opa Ali o cara O cara não tava sem espaço Ficou sem espaço Por fora Vamos por fora Vamos por fora Humilde, Tony Stark Vamos aqui, ó Na parceria, Tony Stark Na parceria, Tony Stark Ó lá, ó lá Ó as mula Ó as mula, ó Vem por dentro Vem pro décimo quinto Décimo quinto Corrida de recuperação Ó lá DK DK total Fiscal do Niminha Fiscal do Niminha Ó, teu canal vai pro saco amanhã Dependendo do que você fazer aqui Tá Ó, ó Aí, humilde, humilde Humilde, humilde Humilde, humilde Tribo corte Teu canal vai pro saco também, hein Dependendo do que você fizer aqui Vai pro saco Os dois aqui, ó Isso, isso, isso Isso Ó o confuso, ó Confuso Isso, vai Tenta me aloprar Tenta me aloprar Tenta me aloprar Ó Ó Ó Ó Ó Sou espaçoso Eu sou espaçoso Eu sou espaçoso Vambora Ó lá, ó lá Meu Deus do céu, Niminha Que aula, hein Que aula de pilotagem Do Niminha Que aula, ó Meu amigo Que aulas 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 de pilotagem De Niminha Meu amigo Do céu Ele pilota Ele pilota Y pilota Ele pilota Y pilota Ele pilota Y pilota Ele vem Que corrida Corrida mágica Corrida mágica De Niminha Corrida mágica Olha a manha Do Silas Ele gosta Ele tem uma manha Corrida mágica Corrida mágica De Niminha Corrida mágica Sétimo lugar Twitch Twitch Barra Admira Brasil Já peguei teu nome Já peguei teu nome Já peguei teu nome Já tá banido Ué Ué Nossa Eu cortei Eu cortei o caminho Voltei lá atrás Na última volta Eu cortei um caminho Que eu não podia cortar Que abalo Mas vamos na última volta Última volta Vamos passar os Noia Vamos tentar Vamos passar os Noia Vamos tentar passar os Noia Ah cara Que abalo Estava fazendo uma corrida mágica Olha o bom é que agora Eu não tenho pressão nenhuma Né Eu posso Meter ele na galera Aqui Vamos pegar a manha Olha a manha Olha a manha Passar por aqui Ué Ah cara Tô de brincadeira Não não Eu vou fazer isso aqui Já virou a lastreão Ó Toma Toma Ah Gi Giardino Você Você não termina a corrida Devastado 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 Único Ó Nt Giardin Nt 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 Ó lá G Giardin Nt Né Nt Nt Ah Nt Passei ele ali Ó Nt Nt Faz autoescola de manhã Limas É rápido Duas horinhas por dia Em um mês Já acaba Aqui ó G Giardin Nt Nt Amigão Oi Colocam óculos escuros e mandam olá Peter para a câmera E boa tarde chat Se vacinem Elas salvam vidas Se vacinem Se vacinem Se vacinem Né Se vacinem Salve Lucas Dová Obrigado pelo seu subscriber Lucas Dová Tamo junto Lucas Dová Tamo junto Tamo junto Cara Eu não vacinei Porque aqui em Curitiba Não liberou Para 18 Para 18 anos Aqui em Curitiba Não liberou Assim que liberar Eu acho que essa semana Talvez Ou semana que vem Eu vou Aí não tem live No dia É folga Aí é folga Cara Aí em São Paulo Já está até os 12 Mas aqui em Curitiba Tem muito velho Aí tem que Demora Para 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 vacinar os velhos Né Liberou em Curitiba Liberou nada Cara Liberou nada Está aqui ó Calendário Aqui ó Eu pesquisei ó Vacinação Curitiba ó Ó Ó Ó Vacinação Curitiba Curitiba Como é Cadê Calendário nessa terça-feira Aí ó Cadê Curitiba vacina Segunda dose Gestantes E Puer Preparas Hoje Né Aí ó Está pronto Ó Começou Ah Você é gestante Ô Tribucortes Ô Teu Que isso Nossa Meu amigo O que está acontecendo O que está acontecendo Passei 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 da muvuca Vambora Vamos Sobrevivemos 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 Por aqui Por aqui é mais God Ou não Tanto faz Vambora Quinto lugar Quinto lugar Calma Calma Vai na calma Vai na calma Vai na calma Aqui é para a esquerdola Aqui é para a esquerdola Fiscal do Liminha Dependendo do que você fizer Seu canal está fora do ar Amanhã Toma cuidado Vamos na justiça Vamos na justiça Vamos na justiça Veneno de lata Cara Veneno de lata Entalei ainda Entalei Cara Esse veneno de lata Está banido Mas está banido De uma forma Em todos os canais Cara Se prepara Veneno de lata Prepara Prepara Veneno de lata Vamos lá Vamos na corrida de recuperação Ó Ó Ó Ó Calma Ó Tem corrida Tem Tem essa volta E mais duas Tem essa volta E mais duas Não se abala Liminha Você vai passar uns mula Aí ó Você vai passar uns mula Não se abala Não se abala Que você vai passar uns mula Ah Veneno de lata Não é você aqui Veneno de lata Olha só Veneno de lata É karma isso aí A gente estava em quinto lá Né Você vê O veneno de lata Ele não quer chegar lá na frente Né Ele quer me alastrar Né O veneno de lata Me alastrou E pra terminar Atrás de mim ainda Lamentável Essa postura Veneno de lata Lamentável Aqui ó Olha o que ele faz Olha o que ele faz E volta E ele volta E ele volta E Y volta E ele volta E Y volta E ele de repente Numa corrida Fenomenal Histórica Só coisa de mestre Ele tá em quinto De novo Maestral Em Uma corrida Maestral De Niminha Uma corrida Maestral De Niminha Fazendo história Quinto lugar Depois de ser alastrado Ó E vem Aí ele vem E ele quer mais E ele quer mais E ele quer mais E ele quer mais Última volta E ele quer mais 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 Ele vai buscar Dá Vamos que dá Vamos que dá As vezes um quinto É melhor do que nada As vezes um quinto É melhor do que nada As vezes um quinto É melhor do que nada As vezes um quinto É melhor do que nada As vezes um quinto É melhor do que nada As vezes um quinto É melhor do que nada Se eu tava lá De vigésimo lá Não sei quantos Né Quinto lugar Tá aí Tá aí Tá aí Moral Vitória moral Ah, cara Tá banido, viu? Tá banido Tá banido Às vezes, né? Às vezes um quinto é uma vitória Moral, vitória moral Vitória moral É? Ali, ó Daqui a pouco Hoje a gente vai fazer o CBCS, hein? CBCS A partir de 5 e 20 Aqui, ó Vou dar pronto aqui Mata-mata não, mata-mata não Tudo menos mata-mata Daqui a pouquinho 4 e 20 não, né? 5 e 20 5 e 20 Vamos embora, vamos embora Conjunto pronto Piam De quem que é essa? De quem que é? De quem que é essa música aí? Someone like you Someone like you Não, não é. King of Leon não é. É? Cara, tô achando que não é não, hein? You somebody! You somebody do Kings of Leon. Someone like you Começou. Começou, começou. Nossa! Ah, sei, sei. A corrida é longa. A corrida é longa, vai ser uma corrida de recuperação. Vamos embora. Corrida de recuperação. Corrida de recuperação. Vamos lá. Corrida é longa, corrida é longa de recuperação. A corrida é longa E é de recuperação. Vamos embora. Já estamos em décimo sétimo. A gente estava em vigésimo negócio. Já estamos em décimo sétimo. É uma corrida longa. É uma corrida de recuperação. Então, vamos ter que jogar o afino. Porra, cara. Nada a ver isso aí. Ah, quebrou o concreto. Ué, aquele concreto é molenga. A vingança. A vingança nunca é plena. Ué. Nossa, dano crítico. Dano crítico. Vamos fazer corrida de recuperação. Nossa, estou atrás de um ônibus. Isso aqui é lamentável. Estou atrás de um ônibus. Eu estou atrás de um ônibus. Isso aqui é... Aí abalou, né? Aí abalou. Devastado. Devastado. Aí abalou. Aí abalou, mano. Aí abalou, mano. Espera aí. Eu vou fazer um xixizinho. Devastado. Deixa eu fazer um xixizinho. Deixa eu fazer um xixizinho. Aí abalou, mano. Deixa eu fazer um xixizinho. Cuidado! Fui abrir a janela ali que eu tava sentindo Tava sentindo já aqui né Fui dar uma aberta na janela ali Fui dar uma aberta na... Ó O que que tá acontecendo aqui? Ó Bolachão na base em primeiro Bolachão na base Jogando fino em primeiro ó Será que vamos ir cá? Olha lá Quanto retardatário né Um dia eu chamei um cara de retardatário Ele pensou que Eu tava chamando ele de outra coisa Ficou mal pá É retardatário né Ó Ó lá Bolachão Cara o bolachão tá mais ó Calma bolachão Acredita bolachão Acredita bolachão Primeiro lugar Cuidado Cuidado com o retardatário Lá vem bolachão Vence a prova bolachão Bolachão na base Ganhou Incrível Incrível né Incrível 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 Sensacional 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 Gente olha lá Plantão Da globo hein Temos aí um plantão Né Plantão 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 Aqui Aí teremos a informação Que na O Honda Não vai viajar Porque a mãe testou Positivo Para a Covid-19 Então Guerri Completará A equipe Para o campeonato Teremos Teremos Guerri Então No lugar Do Honda E aí O grupo O grupo Dessa semana Que vai começar Amanhã Team One Fúria Liquid Nip Do Device E mais quem Tem mais dois Aí né Gambit Não é Gambit Então Toda aí Entropica Tá aí Todo o drama Aí Mas Vai ficar Tudo certo Aí Para Né Para o Honda Para a mãe dele Que hoje Provavelmente Ela já tomou A vacina Então É Já fica Um Um pouco Mais Safe Hoje em Dia Né Né Que tomou Você que tomou A vacina Aí Mas é isso aí Né Vambora Vambora Tomei Hoje Olha lá Você que gosta De tomar Aí Todo mundo Tem que tomar Vacina Vambora 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 Se eu Se eu pudesse Caraca Caraca O cara tem Uma Lamborghini Olha o carro Do Tipsy Ali Olha o carro Do cara Ali Que tá Largando em Primeiro Dá nele Dá nele Dá nele Dá nele Dá nele Dá nele Cuidado com o Morrinho artilheiro Calma Cara Calma Entrei De lado É Olha lá Karma O cara lá Mamou Karma 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 Oh 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 Que isso Saí do mapa Cara Saí do mapa Calma Vamos lá Décimo Sétimo Vai gravando Eu tava em décimo Sétimo Olha quantos Que eu vou passar Cara O cara Tem um caminhão Ali Vai gravando Vai gravando Vai gravando Vai gravando Décimo Quinto Vai gravando Vai gravando Vai gravando Em que posição Que eu tô Defane Pode isso Defane Décimo Terceiro Você viu O que o Defane Fez Pode isso Defane Calma Calma O veneno De lado É pai Hein O veneno De lado Me jogando Pra fora Da pista Mas vai tomar Uma É Lá Dainazinha Era o meu E a divas Ou uma fofoca Que você tinha sumido Do hotel No Rio E tinha ido Para um tal De motel Pra comer Minha xerica É no Rio Que as pessoas Mostram a verdadeira face Em breve No tribo Cortês É lamentável É lamentável Que carro é esse Do Tipsy É mó bom Parece esse carro Que carro é esse Que ele fez Olha lá É um Corvette É um Corvette Eu tenho que comprar uns carros Depois a gente vai Vamos comprar uns carros Depois Bora comprar uns carros Ó Mas aí Tá pouco alastro Quando eu entrei no server Tava todo mundo alastrando Todo mundo Opa Opa Leozão Fazendo a boa Vamos alastra ele O cara tá com ônibus E não alastra o primeiro lugar Vamos dar nele Cara Para de ser trouxa Olha lá Não consegue Né Cadê o alastro Vai Alastro Ô Tony Stark Dá nele Dá nele Isso Vamos fiscal do Liminha Dá nele O cara tá em primeiro Se fosse eu em primeiro Cara Eu não ia Cara Se fosse eu em primeiro Olha lá Toma fiscal do Liminha Merecido Não olha lá Merecido Fiscal do Liminha Merecido Merecido Olha lá Olha lá Mereceu Mereceu Liminha Boa tarde Acho que amanhã Vou perder o cabaço Tem alguma dica para mim? Como assim perder o cabaço? Bug Bang Obrigado pelo seu subscriber Estamos juntos Bug Bang Cara Não sou Cara Vou comprar esse corvette Como O que que precisa para comprar esse corvette? Ah Dinheiro Mas Não tem que É DLC? É DLC? Dinheiro Do jogo Ou DLC? Cara Vamos ver Vamos ver se na próxima Eu compro um carro Vamos lá Vamos voltar aqui para o lobby Esse oval é da hora Esse oval ali é da hora O oval How Top of Stardom Ué Não Mas é um oval Que não é um oval É só o oval Não é aquele oval Troll É só um oval Cara Eu vou com esse carro aqui Eu vou mudar o carro Vamos ver se é isso Tem aquele oval Troll Oi Oi Porque você não pega o RG do Honda E faz o complete para a FURIA na Pro League Vai ser God Então Cara Eu estou disponível aí para a FURIA Vou de graça Se vocês quiserem Só tem que pagar hotel Avião Comida Mas de resto Eu aceito ir para a Europa Só me inscrever lá Mas se bem que não pode inscrever Eu dou uma comida para você É só pagar tudo que eu vou de graça É só pagar tudo que eu vou de graça Ué O Honda já vai Eu jogo assim ainda como Honda Eu jogo como Honda Lá Ninguém vai perceber Boto aqui O ABC Né Jogo como Honda Ninguém vai perceber a diferença Nem na bala Nem na Olha lá CSzinho Vou entrar aqui Eita Deixa eu largar Eu quero Eu quero Eu quero o CS Eu quero Separa a vaga lá É agora? Já? Não dá tempo de eu fazer essa corridinha? Só essa corridinha? Vambora Só essa corridinha Ó Vambora Vamos lá Que eu vou ganhar Eu vou ganhar Ó Ó Ó Ó Ó Eu sou o rei do oval Eu sou o rei do oval Relax Eu sou o rei do oval Eu sou o rei do oval Eu sou o rei do oval Eu vou ganhar isso aqui Eu sou o rei do oval O rei do Val Calma, calma, calma Ó, rei do Val, rei do Val Rei do Val, rei do Val Nossa 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 Calma, calma Eu vou me recuperar Eu vou me recuperar Eu vou me recuperar Eu vou me recuperar Desce um primeiro Ó, ó, ó Ó, ó Ó, Raul de Jardim Décimo, já passa Já passa, já vai pra décimo Não, ó, ó Vai ter karma, Raul Passar sim, você passa Mas depois também, ó Ó, 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 ó Nossa, cara Ó, 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 ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Eu tô rápido Eu tô rápido, Raul Eu lembro o que você fez Eu lembro o que você fez em mim 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 Eu tô rápido Eu lembro o que você fez em mim eu lembro 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 que você fez em mim e eu tô rápido eu lembro que você fez em mim e eu tô rápido Tribucortes, dá nele Tribucortes dá nele Tribucortes dá nele Tribucortes dá nele Tribucortes meu Deus Tribucortes Corta. Karma. 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 Olha o karma. Olha o karma. Olha o karma. Olha o karma. Tá vendo? Quarto lugar heróico. Quarto lugar heróico que era pra ser uma vitória. Quarto lugar que era pra ser uma vitória. Heróico. 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 Vai, vai, Gijardinho. Vai nessa, Gijardinho. Vai nessa. Vai nessa. Quarto lugar heróico. Vitória moral. Vitória moral. Vitória moral. Tem vag... Tem vagola? Tem vagola? Tem vagola? Muito claro, né? Little Limes. Para você tem tudo, Liminha. Tem até a sua carteira aqui na minha casa, inclusive, Liminha. Muito obrigado por ter esquecido a sua carteira, porque eu vi que tem dinheiro nela, né? E aí eu vou poder pagar o meu cartão do almoço que tu me pagou, né? Não, não. Mas peraí. É. É isso.